E agora vamos falar da comida de verdade. Vamos falar. Pessoal, tá friozinho, as pessoas não querem sair de casa, puta, vai debaixo cobertura com a família. Mas é o seguinte, a Super Feurella faz uma proposta pra você. Liga na Super Feurella, no telefone 3525-1220, no frio comer uma batata recheada, isso mesmo. E não vamos cobrar taxa de entrega, se falar que viu aqui no programa do Léo. Pessoal, alô, quero pedir a batata recheada, mas com a taxa zero, que o Eclimar falou lá no Léo. Então, gente, ligue na Super Feurella, no telefone 3525-1220, peça a sua batata recheada. Olha, Léo, olha só, essa batata recheada aqui, estrogono aplicado. Feça, 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 faz a imagem fechadinha. Olha lá, olha lá, olha o tanto de queijo aqui, recheio. Gente, ligue já na Super Feurella, peça a sua batata recheada. Essa daqui é uma grande, 800 gramas, 23,98, isso mesmo, 23,98, uma grande, e 800 gramas. Nós temos a pequena, que é de 400 gramas, 400 gramas para 17,98. Não vai cobrar... Tá, aqui duas pessoas? Duas pessoas comem legal aqui, Léo. Comem legal, comem legal. Você pega um arrozinho... Isso que eu ia te falar, com arrozinho... Com arrozinho, isso, em casa fazer uma... Ah, não quero fazer mistura hoje. Peça a batata recheada. E nesse frio, não precisa sair de casa, a gente vai entregar na sua casa só o valor da batata recheada. Só hoje, pessoal. Então não perca tempo. Ligue já na Super Feurella, no telefone 3525-1220. Peça a sua batata recheada, que a gente vai entregar na sua casa. Quentinha, gostosa, com esse tanto de recheio. Pera tesourinha junto ou não? Para cortar o queijo? É, tem que vir, eu não estou conseguindo pegar, ó. Não, aí eu vou para o escândalo. Vai lá, vai lá. Ó, ó, ó. Gente... Aô, potência! A batata recheada na Super Feurella. A batata mais gostosa da região. Pessoal, ligue já. Ligue na Super Feurella. Falando que viu aqui a propaganda no Léo, Júnior, no Léo, a batata com a taxa zero. A gente só vai cobrar a taxa sem você não falar, ah, eu quero só a batata. A gente vai cobrar a taxa. Se você dizer, não, eu vi a propaganda taxa zero lá no Léo, Júnior. A gente não vai cobrar a taxa, vai cobrar só o valor da batata. Lembrando que de quarta a sábado, inclusive hoje, lógico, temos o rodízio mais completo da região. É o rodízio da Super Feurella. Isso mesmo. R$ 25,98. Pessoal, tem pizza salgada, pizza de verdade, não é aquela de brincadeira. Muito bem. Pizza doce, pizza salgada, lasanha, panqueca. Inclusive, a batata recheada está inclusa no rodízio. Tem batata recheada de estrogonofe de carne, de frango, quatro queijos, creme de bacon, creme de calabresa. Especial, que é um estrogonofe de peixe. Essa aqui qual que é? Essa daqui é um estrogonofe de carne. Nossa, que delícia. Boa, né? E entre outras, tem o frango frito, a polenta e a batata frita. Tudo no rodízio, R$ 25,98. Pessoa, criança de 0 a 6 não paga, de 6 a 12 paga a meia. Léo, e é um ambiente agradável, gostoso, comidas de primeira, tudo quentinho vai na sua mesa. A gente está lá para atender legal. Você, sua família, seus amigos, venha para a Super Feurella, venha comer uma comida gostosa e saudável. É verdade que depois que você veio participar do nosso programa, você está tirando foto, você está dando autógrafo lá. O pessoal quer fazer selfie com você. Ó, estou sabendo, hein? E Climar, obrigado. Tá certo?